A importância de um deputado atuante desse jeito, como o Zeca vem fazendo, é sinal que ele tem compromisso com o município, né? Que ele recebe os votos e nem por isso ele vai embora, sempre ele tá voltando aí pra ver o que o município tá precisando, né? Essa emenda seria muito importante, porque um município pequeno igual o nosso, né? Sempre tá dependendo de recursos, né? Igual o Zeca mandar uma emenda dessa, vai ajudar muito o município, né? Com transporte, às vezes com medicamento, então é isso que o município precisa, do apoio de um deputado igual o Zeca vem fazendo pro município, né?